Em três minutos você ficará sabendo que a Arno está comemorando 80 anos no Brasil. Vai saber que ao redesenhar a logo, a Pepsi aposta na nostalgia e na conexão. Que a justiça dos Estados Unidos impede streaming esportivo da Foxconn Warner e a Disney. E a Betano patrocinará a Fazenda 16 na Record. E em outubro, a Unimed Limeira trará o Astronauta Brasileiro para a nossa cidade. Eu sou Luiz Paulo Caritá e esta é a Up to Date pela multiplataforma digital educadora. Comemorando seus 80 anos de atuação no mercado brasileiro, a Arno lançou uma campanha de comemoração com ações direcionadas tanto ao consumidor final quanto aos clientes e parceiros. O consumidor final terá uma promoção especial em que 80 pessoas serão premiadas com R$ 1 mil, além de um prêmio final de R$ 80 mil. A ação terá início em 1º de setembro e se estenderá até 31 de outubro. A Pepsi redesenhou a identidade visual a partir do resgate de elementos clássicos da marca, como o nome Pepsi no centro da imagem. Após 14 anos da última mudança da identidade, essa iniciativa teve início lá nos Estados Unidos em 2023, quando a marca completou 125 anos. As embalagens, como a nova identidade visual, já podem ser encontradas nos principais pontos de vendas. Entre as apostas desta fase da marca, a Pepsi Black será um dos pilares. Na esteira da renovação do logo, a marca escolheu Marcos Mion para estrelar o filme, O Sabor Intenso de Pepsi Black, agora com um novo visual. Fox Corporation, Warner Bros. Discovery e Walt Disney foram impedidas por uma juíza de lançar seu serviço de streaming de esportes, uma semana antes da data marcada. No dia 16 de agosto, a juíza distrital lá dos Estados Unidos, Margaret Garnett, emitiu uma liminar preliminar, bloqueando o serviço de US$ 42,99 por mês, vendo esportes. Enquanto o processo da FIUB contra as três empresas prossegue, a juíza escreveu na sua decisão, abre aspas, As três empresas exercem um controle quase monopolista sobre a capacidade de um serviço de streaming ao vivo, apenas de esportes, existir e competir com elas. Fecha aspas. Com estreia prevista para setembro, a 16ª edição do reality show A Fazenda, na Record, terá a Betano como patrocinadora. A marca de casas de apostas fará sua terceira participação consecutiva na atração. Nesta edição, a Betano levará temas especiais para o quarto dos peões, além de participar em atividades como a prova do fazendeiro, quadros patrocinados e ações de branded content. A Betano também terá iniciativas para engajamento nas redes sociais. A palestra magna da 31ª semana unimediana, no dia 15 de outubro, às 19h30, no Salão Social do nosso clube, será com o astronauta Marcos Pontes, primeiro brasileiro a ir ao espaço, autor de quatro livros e de um currículo invejável. Marcos Pontes, dentre algumas formações, é engenheiro de sistemas e aeronáutico, piloto de caça e de testes de aeronaves e astronauta profissional. A palestra abre aspas, é possível como transformar seus sonhos em realidade. Fecha aspas, tem como ingresso a doação de um quilo de alimento não perecível. Tenha a melhor experiência de sua vida em uma academia. Treine uma semana completa, inteiramente grátis, na X-Prime. E você conhecerá a galera mais agitada. X-Prime, aparelhos de última geração, iluminação, anti-stress, acabamentos diferenciados e com a monitoração de professores experientes e atualizados. X-Prime, uma academia high quality. Avenida Saudade, 1494, área nobre da cidade.